Olá, bem-vindo ao Tarot do Dia! Hoje vamos explorar o que as cartas têm a dizer sobre o futuro de câncer. Antes de começar, gostaria de pedir que vocês curtam e se inscrevam no nosso canal para mais conteúdos como esse. As cartas indicam que você está prestes a entrar em uma nova fase da sua vida. Essa fase será marcada por novos começos, recompensas pelo trabalho duro, sucesso, estabilidade, esperança e prosperidade financeira. O Julgamento. Essa carta representa um novo começo, um renascimento ou uma mudança importante na sua vida. É uma carta positiva que indica que você está prestes a entrar em uma nova fase da sua vida. O Sete de Ouros. Essa carta representa a recompensa pelo trabalho duro. É uma carta positiva que indica que você está prestes a colher os frutos do seu trabalho. O Mundo. Essa carta representa a realização, o sucesso e a conclusão. É uma carta muito positiva que indica que você está prestes a atingir os seus objetivos. O Quatro de Paus. Essa carta representa a estabilidade, a segurança e a paz. É uma carta positiva que indica que você está prestes a entrar em um período de estabilidade e felicidade. A Estrela. Essa carta representa a esperança, a fé e a inspiração. É uma carta positiva que indica que você está prestes a encontrar um novo sentido na vida. O As de Ouros. Essa carta representa a riqueza, a prosperidade e a abundância. É uma carta maravilhosa que indica que você está prestes a entrar em um período de prosperidade financeira. As cartas indicam que você está prestes a entrar em uma nova fase da sua vida. Essa fase será marcada por novos começos, recompensas pelo trabalho duro, sucesso, estabilidade, esperança e prosperidade financeira. Câncer é um período muito positivo para você entrar, aproveite ao máximo. Espero que tenha gostado do nosso vídeo. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal para mais conteúdos como este. Obrigada por assistir.